Item 23, processo 48.500, 510, 2014 e 86. Anoência terceira, esse controle societário direto das concessionárias Rio Canoas, Energia SA e Rio Verde, Energia SA, detido pela Triunfo Participações e Investimentos SA para Juno Participações e Investimentos SA. Diretor relator, doutor Andra Pepitoni. A Rio Verde é detentora de contrato de concessão de uso de bem público, número 90, que regula a exploração do potencial de energia hidráulica, denominada UHE Salto, com potência de 108 MW, localizado no estado de Goiás. E, por sua vez, a Rio Claro é detentora do contrato de concessão número 3, que regula a exploração do potencial de energia hidráulica, denominada usina UHE Garibaldi, com 177,9 MW, localizado em Santa Catarina. E a Triunfo, detentora do controle societário direto de ambas as concessionárias, protocolou em 9 de dezembro de 2013, pedido de anuência prévia, a transferência do controle societário das concessionárias para a sociedade holding, não operacional, sua subdiária recém criada, denominada Juno, em processo de alteração da denominação social para triunfo participações em energia. As figuras 1 e 2 representam, respectivamente, a estrutura societária atual e a pretendida. Então, hoje nós temos a Triunfo, que detém a Rio Verde e a Rio Canoas, e a ideia, então, é criar agora a Triunfo Participações em Energia, que vai ficar a ser a detentora direta, e a Triunfo Participações em Investimentos, que hoje detém os dois empreendimentos, vai ser a detentora da Triunfo Participações em Energia. Uma reorganização societária. E após a instrução do processo da SFF, pela nota 51, a subredência analisou a capacidade técnica e da unidade financeira, a regularidade jurídica e a fiscal das pretensas controladoras, cumprindo as exigências estabelecidas. A Procuradoria da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou, e em 17 de fevereiro de 2014 foi sorteado o relator da matéria, o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de processo de anuência e transferência de controle, fundamento legal no artigo 27 da Lei 8987, e o artigo 4º, inciso 11, do Decreto 2335. A Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob as pregas de legalidade, entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, trata-se do pedido de anuência e a operação de instrução societária pretendida pela Triunfo, conforme já apresentado no gráfico. Verifique que é dos autos que os documentos apresentados estão todos em conformidade com os requisitos legais. Conforme a SFF, não há registro de inadimplência com relação às obrigações setoriais nem processos punitivos em andamento. E ao considerar, então, a recomendação favorável da SFF, uma vez que foi demonstrado que a pretensa controladora detém idoneidade financeira, apresenta regularidade fiscal e jurídica e assumiu o compromisso de manutenção da capacidade técnica dos empreendimentos, bem como ao se considerar a regularidade intracentorial das interessadas e a chancela da Procuradoria do Anelo, deve-se anuir ao pedido. Confuco nessas análises, considerando o que consta do processo 48.500.0005.10.2014, de 186, voto pela emissão de resolução autorizativa com uma minuta anexa a fim de anuir previamente a transferência do controle societário direto para Triunfo sobre as controladas Rio Canoas e Rio Verde na forma da transferência integral de ações para ajudo, participação e investimento, sociedade holding, não operacional ou subsidiária recém-criada e em processo de alteração de sua denominação social para Triunfo, participações e energia. Eu voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Você votou, doutor Tiago? Votei. Sai baixinho aqui, com o relator. Baixinho. Tá bom. Você está cansado. Voto também com o relator. E proclama que a editoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa a fim de anuir previamente a transferência do controle societário direto da Triunfo, participações e investimento SA, TPI, sobre as controladas Rio Canoas e energia SA e Rio Verde e energia SA na forma da transferência integral de ações para ajudo, participações e investimento SA, Sociedade Hold, não operacional, subsidiária, recém-criada e em processo de alteração de sua denominação social para triunfo para as situações em energia SA.